O trabalho na hora do almoço, mãe, deu negativo, fez feliz, descanso no senhor, na hora certa vai dar certo, Deus sabe todas as coisas. Na hora que ela chegou à tarde, eu estava descansando, que eu tinha trabalhado de manhã, vou te ir, ou não, é hora de dormir, não, acorda. Aí eu cheguei na sala com a cara toda avassada. Não pode sair correndo a hora, não. Cheguei com a cara toda avassada, aí quando ela me deu a caixinha que eu abri, e vi, irmãos, eles estão aqui que não vão me deixar mentir. A alegria foi tão grande, mas eu não sabia se pensar, porque ao mesmo tempo daquela alegria, eu já sabia que era a resposta da oração que eu tinha feito há poucos minutos. Mas estava aquele choque, que você leva e fala assim, eu sou Deus da sua vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu já falcou a situação. Eu abracei essa menina, mas o meu filho também, e disse assim, vocês são a resposta de Deus neste momento que eu esperava. Glória a Deus! Eu liguei para o outro e disse assim, bem rapidinho, que os meninos, eu não disse pra você. E chegou também meio que dor do ar. Essa hora foi a preta janela. Irmãos, então eu só tenho mesmo a agradecer. E Jesus sabe a minha eterna gratidão a Ele, pois eu falei, estávamos só um segundo, sim, estávamos no olho de um...